O São Bento se prepara para mais uma rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Em dois jogos até agora foram dois empates e domingo tem mais uma chance aí para o Bentão buscar os três pontos. O jogo é em casa contra a Inter de Limeira, que é a lanterninha do grupo. Mais uma chance de tentar a primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro. Por isso, semana cheia de treinos no São Bento. O adversário da vez será a Inter de Limeira, domingo, 4 da tarde, no SIC. Os dois times ainda não venceram na competição. O azulão é o sexto do grupo A7, com dois pontos. O visitante é o Lanterna, com um ponto. É uma equipe qualificada e a gente acredita também que o tempo dirá, né? Porque nossa equipe qualificada, o tempo dirá, o trabalho vai acontecendo aos poucos. E como já vi as duas empates em seguida aí, mas a gente vê a crescente do time ao decorrer de cada partida. Se a expectativa é boa, o que continua difícil é ver as arquibancadas assim, vazias por causa da pandemia. Para domingo, além dos envolvidos na partida, presença só mesmo desses personagens privilegiados. A gente foi meio que forçado a se adaptar com tudo isso que vem acontecendo nessa pandemia. Mas a gente acredita também que muitos torcedores veem a gente pelas plataformas virtuais. Tem nossos familiares também que sempre estão na torcida. Isso conta muito para a gente. É daí que a gente consegue tirar força. E também pelo nosso pão de cada dia, que é o nosso trabalho que a gente ama tanto fazer. E por falar em adaptação, a do meia Léo Costa, recém-chegado, está sendo tranquila. Ele já conhece bem o interior paulista. Eu já rodei bastante o interior por diversas equipes aqui do estado de São Paulo. E posso te falar, não é porque eu estou aqui no São Bento, que o São Bento tem uma estrutura muito boa. O São Bento dá condições de treino, dá condições de trabalho, dá moradia. A alimentação é muito boa. Então, para a gente que jogava contra, sabia, a gente conversava sempre sobre a estrutura do São Bento. Não sabia o que vinha acontecendo ao certo, porque estava nessa decadência. Mas sabia que era uma equipe muito forte, uma equipe que tem uma estrutura muito boa. E para quem está de fora, é uma coisa muito boa. Apesar de o elenco de jogadores ter sido formado recentemente, um dos principais diferenciais do São Bento para crescer na competição não chega a entrar em campo. Eu estou falando do técnico Paulo Roberto Santos, o famoso bom de grupo. É a minha primeira oportunidade de estar trabalhando com o Paulo. Eu não tinha trabalhado com ele, mas escutava muito bem a respeito. E um dos fatores principais que pesou para eu poder vir aqui para a equipe do São Bento, além de, claro, ser uma equipe com grande estrutura, com grande nome, apesar de ter vindo de rebaixamento, mas é uma equipe que vai lutar para subir, foi o Paulo Roberto. Todo mundo fala muito bem dele, fala que é um treinador de grupo, que tem o grupo junto com ele, como você disse, e isso é muito bom. E no meio dessa vida de novas realidades, o São Bento espera poder ter uma arquibancada sem esse silêncio, quanto antes, e com a possibilidade de o clube voltar a brilhar, como em um passado não tão distante. Obrigado, 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 obrigado.